Fala rapaziada, eu sou o Fabrício do blog Hambúrguer Perfeito e hoje estamos aqui para mais um episódio do podcast do Hambúrguer Perfeito, hoje com um dos caras mais incríveis do universo do Hambúrguer, é muito conhecimento, é muito marketing, é muita beleza, é muito dentes brilhantes, aqui com o GB do Roliburguer. Eu olho para onde aqui, beleza cara? Olha para nós aqui. Cara, é o seguinte, eu sou o Gabriel Prieto, todo mundo me chama de GB, o dente é brilhante, a mente acho que também viu Fabrício, eu sou o cara por trás aí dos nossos restaurantes aí, Forno e Roliburguer. Boa, GB do Forno e do Roliburguer, por enquanto. Ah, tem outras coisas, sempre tem, tem a garagem do padeiro, vamos falar tudo, vamos falar não. Não, aqui não tem limites, podemos falar qualquer coisa, só mestre, antes da primeira pergunta, ou da primeira, antes de começar a bater bola aqui, queria dar voz aos nossos queridos patrocinadores hoje, começando pela Seara Food Solutions, aqui que os caras, mano, Seara Bacon e Chicken Supreme se vendem sozinhos da Seara, né? Os caras são a máquina. Hoje eu estou com uns produtinhos diferentes aqui, ó, o disco de frango crocante, aqui o burger vegetal também, 100% vegetal, plant-based, que não é, eles têm ali incrível também, né? Da Seara. Vocês usam alguma coisa da Seara? Cara, eu acho que usa bacon. Tá. Bem provável. Vocês não têm o Chicken Supreme no Roliburguer? Não, a gente faz. Ah, vocês têm um que... O Nuggets. Que a gente chama de... O Felipe chamou carinhosamente de galinha fritadinha. Não, maravilhoso. É muito bom. E também, quem está com a gente no rolê, Pickles Macóes. Sensacional. Aqui, ó. Aqui, ó. Pode ir. Esse aqui é bom, né? Cara, qualquer coisa de Pickles, esses caras, é bom. A gente usa esse aí, a gente usa... Tem um doce e tem um... Esse é o Sweet. É bom. Bom pra caramba. E ali está o Dio. Esse aqui também, ó, de ralapenho. Esse é o ralapenho. Pode mandar, viu, Macóes? Manda um caminhão lá em casa que a gente come no café da manhã e eu não vou jogar. Esse... Estamos usando esse. O Sweet Pickle. Esse Sweet Pickle, pra mim, não tem pra ninguém, mano. Ele é campeão demais. É muito bom. GB, a gente já contou a história do Holy Burger. Pra quem acompanha o canal, vai lembrar na invasão que a gente fez. Sim. A gente teve 10 minutinhos de hambúrguer e 30 minutos de história. E, inclusive... O povo gostou daquele episódio? Gostou. Sabe por quê? Não é só visualização. Mas o YouTube, ele me dá a informação de onde o pessoal começa a sair do vídeo. E quando a gente conta a história, teve puta retenção. A galera gostou da história. Ah, legal, mano. Normalmente, o pessoal só quer saber de cozinha. No Holy Burger, o pessoal ficou pra ver a história. Foi muito legal isso. Pô, que legal, cara. Ah, legal saber, porque a gente não fica contando muito, assim, né? Uma vez você conta e você acha que todo mundo já sabe, né? É. Mas eu posso te dizer que muita gente... Eu não sei se você entra nos top de pesquisa do Google, muita gente ainda vê. Tipo, nessas épocas de Burger Tour dos meninos, que os caras me encontram, eu encontro o Fih e falam assim, pô, assisti lá, pô, te sigo no Instagram, nananã, eu li a história e não sabia. Aham. Então é bom, né? Que da hora, que da hora. Da hora demais. GB, hoje a gente tá com você aqui. Eu não tô com o Fih, eu não tô com o Ti, eu tô com o Gabriel. Fala aí. Vamos falar, mano, de Gabriel. Bora. Né? É. Como é que você enveredou? Porque você é o cara que pensa no marketing, nas relações públicas ali, principalmente das duas marcas, né? Forn e Holy. Vocês têm o grupo. Tem outras coisas. Tem, tem. Mas a gente tá falando principalmente das duas marcas. Mas como é que você caiu pra esse lado do marketing e depois, ainda mais, como é que você caiu ali no universo do hambúrguer, Holy Burger? Cara, foi o seguinte, eu morei um ano na Inglaterra, de 2000 a 2001. Eu não sabia. Sério. Eu não sabia. Eu morei um ano na Inglaterra. Como é que eu não sabia? E aí eu voltei pro Brasil, cara, e eu recebi um convite pra trabalhar numa... Eu me formei em jornalismo e eu tinha um sonho na faculdade, cara, de terminar a faculdade de comunicação que eu fiz. E eu trabalhava... Eu era estagiário de uma revista de moto. Começa aí. Enquanto eu era na faculdade, uma revista de moto. Ah... E aí eu fazia as reportagens de turismo aqui. Que legal. Pegava a moto... Eu sabia, gente. Ah, isso. E viajava, lá, 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 lá. É mesmo? É sério? Eu pegava a moto e dava o rolê e escrevia? Isso, escrevia. Era o que eu fazia. Que da hora. E essa chamava a Motor Press. Ainda existe. Ela é uma empresa ibérica, mas também tem um braço no Brasil. E a revista chamava a Motociclismo Magazine. E eu acho que agora só tem digital. Não tem mais a versão impressa. Como praticamente todas as revistas. Cara, e aí eu terminou a faculdade e eu falei, cara, eu quero ter uma experiência de morar fora um ano. E eu fui. Eu fiquei um ano na Inglaterra. Aonde? Londres. Eu morei um ano em Londres. Você encontrou o Marcelo do Franklin Charles? Eu fui no jantar na Casa da Rainha. Quando eu vi era o Marcelo. Beijo, Marcelo. É, cara. E aí eu fiquei um ano na Inglaterra. E aí, em novembro desse ano, cara, eu, novembro de 2001, né, eu decidi voltar pra cá e fiquei um mês de férias. E em fevereiro eu comecei a procurar trampo de volta. Cara, mas a redação pagava muito mal. Aí... Ainda paga. Ainda paga, né? Ah, não sei, cara. Mas acho que sim. É, é. E aí eu decidi ir pra assessoria de imprensa. E os caras, coincidiu de os caras estarem procurando, eu fiquei seis meses numa agência que se chamava a Infoco. Ah. Das quais eu tenho amigo, amiga até hoje, a Manu, a Áurea, era dona na época. E eu fui pra atender, como tinha inglês e espanhol, eu fui pra atender hotel. Ah, você falava espanhol também? Sim. O espanhol veio antes do inglês, pra mim. Como é que você pegou o espanhol? Família, cara. Não é que o espanhol é mais familiar pra gente, no geral? É, também, também. Mas é porque também tive... Mas falar espanhol é diferente de português, né? Eu tive uma namorada venezuelana, então isso ajudou muito. Caraca. E aí, cara, eu trabalhava numa agência que atendia vários resorts, por exemplo, o Costão do Santinho. Aham. E aí o Costão fazia umas press trips com só imprensa europeia. Então eu recebi suíços, alemães, espanhóis, ingleses, eu recebi os caras. E eu morava, eu fiquei três meses em Floripa, morando dentro do Costão, praticamente. Então eu atendi os caras também, recebendo press trip gringa e tal, tal, tal. Depois de... Acho que foi um ano que eu trabalhei, um ano e meio que eu trabalhei nessa agência, e inaugurar o Hotel Unique. O Melancia. Melancia. Ali na Brigadeira. Isso. E aí os caras também queriam alguém que falasse, fosse relações públicas e falasse. Eu fui me especializando nisso, né? Aham. Até então eu não tinha muita experiência com gastronomia. Quando eu fui trabalhar no Unique, ia divulgar todo o hotel, enfim, e o chefe de cozinha que é o mesmo. Até hoje era o Emmanuel Basolé. Puts. Só que tem uma coisa engraçada. Eu era vegetariano nessa época, cara. Você acredita? E o Emmanuel, o Emmanuel Basolé foi o primeiro chefe. Foi aí que a gastronomia... Eu gosto muito de antropologia, cara. Aham. E aí, até então eu não me dava conta do quanto a... Do quanto a gastronomia fala sobre uma cultura, né? Hoje a gente... Mas eu não tinha isso. Qualquer lugar que a gente vai, a gastronomia é o principal do negócio. Ela tira a gente de casa. É. Exato. Perfeito. Ela escolhe o roteiro de férias. Pra caralho. Pra caralho. E aí, cara, eu fui atender o Emmanuel e aí, cara, com ele eu fui mergulhando. Meu, o cara francês. E o cara já era, naquela época, falando de 2004, 2003, 2004, 2003 começou, ele já era um monstro. É, é. Porque ele assinava o cardápio de todo o hotel. Imagina. E aí, naquela época eu conheci... Tô falando de 2003, 2004. Eu conheci o Claude. O Claude trogou, porque eles tinham um restaurante que eles eram sócios, que era o Ruani. Eu conheci o Jacan. E aí eu fui entrando... Você foi circulando nesse meio natural. Eu fui entrando... Cara, e eu me apaixonei, mano. Você tinha quantos anos, GB? Putz, cara. 2003, 2004. Eu tinha 20 e... 24, 23 anos, cara. Molecaço. E foi entrando no meio da galera. Eu fui entrando na gastronomia, cara. E aí... Que da hora. E aí você foi estudando, sei lá. Ah, eu aprendi muita coisa, cara. Sei lá. Como é que nasceu o queijo meia cura? Coisas desse tipo que parecem besteira. Como nasceu o queijo meia cura? É sensacional. Que é incrível. Assim nasceu o queijo meia cura. Obrigado, queridos italianos e mineiros, pelo queijo meia cura. Então, assim, a gente foi conhecendo histórias, assim. E aí, cara, aí foi embora, meu. Aí do Basolé, sei lá, vira e mexe tinha jantares no Unique, que vinha cozinheiro de fora. Eu comecei a andar com ele no Unique. Foram três anos, cara. Caraca, isso nessa agência? Nessa agência. Aí já era a segunda agência. Ah, tá. Eu saio dessa em foco, vou pra essa agência. Aí eu conheci uma pessoa que foi, que me lançou pro... Aí foi, porque até então fazia turismo e gastronomia. Tem tudo a ver também, né? Agora, eu conheci num evento da Bacardi, se eu não me engano. Lá no Sky. Sabe o Sky? Sim. Aí eu conheci a Kelly Lobos. Tá, já sabemos. Kelly Lobos, pra quem não sabe, criadora em parceria com o Claudio Baran. Do Burger Fest. Burger Fest. Os maiores eventos de hambúrguer aí do Brasil. Eles tinham uma... Ainda tem agência, chamava KRP. E aí a Kelly... Cara, a gente conversando ali. Eu já tava há três anos lá e tal, total. E ela olhou e falou assim... Você... Cara, eu tenho uma agência de comunicação voltada pra restaurante. E eu gostei muito do seu perfil. Você tem a ver com a nossa cara de agência? Se um dia você quiser sair daqui, você me procura? E me deixou um cartão. Prospectou assim na mana. É. Cara, aí a gente foi trocando ideia. Sei lá, isso foi no final de ano. Eu tava cansado, porque... Cara, o Sky e o Unique era uma loucura, cara. Era uma loucura de... Porque eu fazia todo o hotel, cara. Cara, eu acho que eu lembro de ter ido umas... Eu fui umas épocas ali, com frequência, no Sky, que lá era um lugar legal, né? Pra impressionar as manhãs, né? Você leva pra impressionar. Eu lembro que eu fui pra 2006, 2007, mas... Cara, o Café da Manhã era espetacular. Se eu não me engano, cara, eu posso estar enganado, assim. Mas passava, tipo, 3 mil pessoas por dia. O Sky tinha umas filas, cara. Era um negócio... E porque tudo era gostoso. E você tinha no restaurante uma coisa que eu achava legal no Bassolei. É porque ele fazia o catering de evento. Aham. Ele não deixava ninguém entrar. Era ele. Ele? Ele. Caraca. Ele assinava tudo. E o Unique tinha evento pra 4 mil pessoas, cara. Ele assinava e a equipe dele era lá. Isso. Então ele fazia o buffet, ele fazia o catering de eventos, ele fazia o menu de quarto, né? Esqueci o nome, me fujo a palavra. Ele fazia o cardápio de room service e pronto. Tá. E fazia também o Sky e o The Wall, que era o bar no lobby. Uhum. E o Sky, por ser um restaurante de hotel, ele não podia ser francês só. Embora o Emmanuel francês. Tinha uns toques de coisa francesa, base francesa. Beco contemporâneozão, moderninho. Tinha. Tinha japonês, tinha pizza, era boa. Tinha coquetelaria, que era boa. Então, assim... Sem contar a vista. É, que era incrível. E ainda é. Cara, eu comecei a me relacionar, aí eu falei, cara, só que eu fazia porta de evento, cara. Por exemplo, teve show do Lara Pausini, teve show do... Ah, você é corintiano. Quando o Tevis foi jogar no Corinthians, ele foi apresentado, a coletiva dele foi lá no Unique. Ah, é? Não sabia disso. É. Eu recebi o Tevis, o Kia, o Russo lá. Enfim, eu recebia todos esses caras, mano. O Ronaldo Fenômeno, Gisele Bintia. Então, quando o Unique fazia uma parada... Só que assim, então você fazia... Eu fazia escritório, tipo, nove às seis e à noite tinha evento, cara, três anos. Caraca de... Então, você foi... Assim, a questão dos idiomas abriram muitas portas. É, caramba, ajudou muito, ajudou muito. É, e você foi tornando natural lidar com essas pessoas. Uhum. Que hoje você fala, caraca, mano, tragou o próprio Alex Atala. Sim, então aí... Não, aí foi tudo, porque quando eu cansei da porta ali, eu dei uma enjoada, cara, de tudo. Eu tava cansado, três anos. Aí a Kelly me deu um... Foi dezembro. Final do ano... Finalzinho... Chegaram nossos convidados do próximo podcast aí. Quem chegou aí? O Lucas e o Fabinho já chegou. Ah, o Lucas são. O Lucas é meu concorrente. Tô zoando, gente. Chega o meu vídeo, Lucas. Quer sentar aqui? Foi, mano, não interrompi. Não, não tem problema. Cara, seguinte... Aí a Kelly trocou meu cartão e tal, falei, cara, saí de férias em janeiro, voltei de férias, falei, cara, acho que chegou a hora de eu fazer uma coisa mais tranquila e tal. E aí ela falou, cara, vem pra cá, eu quero que você... Vou mandar um pouquinho junto pra entender o trampo e tal. E aí, automaticamente, ela foi me colocando os top chefes da... Cara, o... É porque você já circulava ali. É, já circulava. Aí eu atendi, né? Aí eu atendi muita gente, cara. Porque aí foi, putz, foram nove anos, oito anos, cara. Ah, você ficou bastante tempo ali. Foi a agência que eu mais trabalhei. Porque tinha uma sintonia muito legal no escritório, cara. Tinha uma equipe muito fera, mano. Você conheceu a... A Dani da Dots já tava lá também? Tava Dani. Ou foi depois? Tava... Não, tava lá. Eu... A Dani veio depois, eu cheguei antes, um pouquinho antes. E veio uma galera muito boa. Então, nossa equipe... Cara, a KRP foi, sem sombra de dúvida, assim, durante uns três anos ou quatro, a maior agência de comunicação de restaurante do Brasil. É mesmo? Facilmente. Caraca. Cara, eu cheguei... Eu me lembro de contar, porque aí eu virei coordenador de gastronomia da agência, na época. Dos restaurantes principais. Cara, acho que chegou até quase cem, mano. Eu me lembro de 92, 94 restaurantes. E era São Paulo? Ou já tinha? Não, aí tinha vários. Porque, por exemplo, sei lá, eu trabalhei pra um cara na KRP que chamava o Gaston Acúrio. Cara, na minha época, o Gaston, ele é peruano. O Gaston tinha 90... 90, não, perdão. 42 restaurantes só no Peru. Nossa. Fora Nova York, São Francisco, Argentina, Chile. E, enfim, foi muita coisa, cara. E esse cara foi genial. Então, assim, o Gaston me levou, me trouxe uma outra janela que era pra América Latina. Uma pergunta... Parêntese aqui. Por que você acha que o Peru é tão foda aí na gastronomia, mano? Eu ia falar, o Peru é tão pica na gastronomia. Bioma. Bioma. Explica. Cara, porque os caras têm selva, deserto, cidade, montanha, mar, frio. Os caras têm tudo, entendeu? Assim, até a Amazônia. O Alex, a Tala, na época, falava muito sobre isso. O Alex falava assim, cara, a Amazônia peruana é mais diversa que a Amazônia brasileira, embora, proporcionalmente, a Amazônia peruana seja um pouquinho menor do que a brasileira. Enfim, e eu acho que é isso, cara. Os caras têm... Já foi pra lá? Nunca foi, mas eu sei que é um puta destino gastronômico absurdo. Ó, na época que tava começando a surgir a história do 50 Best, com mais força no Brasil, já existia há mais tempo, mas o Alex crescendo, porque eu fiquei com o Alex e a Tala, eu fiquei três anos e meio. Meu último trabalho com o Alex foi a inauguração do Dalvidito. Cara, aí, enfim, eu comecei, também acompanhava as eleições do 50 Best, viajando por aí. O Gaston foi muito interessante, porque na época ele ia inaugurar um restaurante em São Paulo, um Lamar, que é uma marca, uma cevicheiria dele, junto com um outro sócio aqui no Brasil, e ele me chamou pra ficar nove dias no Peru com ele, mano, fazendo uma imersão na cultura peruana, porque ele falou assim, o brasileiro ainda não sabe nada sobre a nossa cozinha. Então não adianta eu abrir um restaurante. O cara é muito visionário, muito visionário. E ele falou assim, nós temos um movimento organizado aqui no Peru, que é o seguinte, nós vamos colocar o ceviche no mundo. Falei, que da hora. Mas antes disso, aí já contei, já queimei a história, mas vou voltar. Aí comecei a conversar com ele, aí eu perguntei um dia numa conversa pra ele assim, qual que é a tua missão de vida? Esse cara é jovem, ele deve ter uns 50 anos hoje. Ele olhou pra mim e falou assim, você tem vontade de comer sushi? Eu falei, tenho. Ele falou, eu também. Você tem vontade de comer macarrão? Eu falei, tenho. Ele falou, então, a minha missão de vida é que os seus filhos tenham vontade de comer ceviche. Caraca, tá bem claro na cabeça dele, mano. Mano, eu comecei a chorar. O cara era... Eu vou contar um outro episódio daqui a pouco. Seus filhos gostam do ceviche? Gostam. Não. E sabe como é que eu senti isso, cara? Um dia eu tava num quiosque da praia, eu tava em Trancoso, mano. E eu pedi o cardápio. Sei lá, uns 4, 5 anos depois dessa conversa, pedi o cardápio na praia e olhei ceviche. Falei, mano, o cara conseguiu. Olha aí. Porque hoje... Chegou no... Chegou. O que a gente fez? Nessa época aí que eu trabalhava pra ele também, eu fiquei nove dias, mano, pra cima e ir pra baixo com esse cara lá. Aí conheci o braço direito dele lá, o Pepe. E esse cara tem tipo... Eu não sei hoje, porque não tô tão mais tão... Acompanhando tão perto a carreira dele. Mas ele deve ter tipo umas 10 marcas fáceis de restaurantes. Ele tem tipo de cozinha de mãe, ele tem de alta gastronomia, de fine dining, né? Ele tem tipo... Ele tem tipo Deli, em shopping. Ele tem uma marca que chama Tanta, que é a Delizinha, que você pega no shopping um café, um negocinho, um sanduíche, ele tem cevicheiria. Cara, e começou assim, Peru, Peru direto, cara. Eu fui mais pro Peru que pro Rio de Janeiro na minha vida. Não tô mentindo. É sério. E aí no Peru eu conheci outros caras feras. É que lá é muito forte mesmo essa pegada. Eu não sei o que aconteceu, mano. Quer dizer, você tá explicando o que aconteceu. Foi isso? O que esse cara fez? Ele organizou um movimento. Se organizaram, né? Ele fez um movimento. O que ele fez assim? Que nem o hambúrguer é forte em São Paulo, porque se organizou um pouquinho. Se organizou. O que esse cara fez? Ele falou assim, ó. Ele já andava com o Ferran Adrià, esse cara. Só com os nomes feras, tipo, no mundo da gastronomia. Qualquer evento que eu for, eu vou levar os caras que são de uma geração. Depois da minha, de cozinheiro, mas a gente só vai fazer ceviche. Só vai dar aula de ceviche. Porque a gente vai apresentar o ceviche pro mundo. Que da hora. E foi organizado. Cara, esse movimento deve ter durado uns 10 anos. E hoje, tipo, daí eu conheci o Misha, que é do Central, o Maido. Conheci o Virgílio. Conheci um cara que hoje tá em São Paulo, que é o Renz, o Garibaldi, do Osso. E aí, cara, eu fui o primeiro brasileiro a comer no Osso. Que da hora, mano. Porque ele só tinha uma unidade em La Molina, que é tipo sair de São Paulo e comer no Mocotó. Assim, é longe, uma hora e meia. Mas assim... Não que o Mocotó não esteja em São Paulo, mas é longe. É, enfim. Cara, a gente é longe. Trânsito, Lima, capital e tal. E, na verdade, eu me encantei com o país, cara. Tem a impressão de que deve ser da hora mesmo. Vale muito a pena. Vale muito a pena. E aí, enfim, eu fui pra outros lugares. Fui pra Cusco. Fui pra umas nove regiões lá. Para Equipa e tal. Fiz uma lesão. Daí veio a questão do espanhol também. Porque já tinha, já falava, já podia viajar sozinho. E sabe o que a gente fez nessa época que foi interessante? Como ninguém conhecia... Ninguém não, vai. Muita gente não conhecia, cara, cultura, gastronomia peruana. A gente tem, por exemplo, Gisele Bündchen. A gente tem futebol. A gente tem Caetano. Tem bossa nova. Tem os irmãos... Gêmeos. Gêmeos de grafite. O peruano. Cara, eles não tinham... Mas é Mátio Guerreiro. É. Não, o Guerreiro... Vem depois ainda. É o ídolo dos caras. É o ídolo dos caras. É, tá bom. Ou foi. Vai, hoje já... É, não sei. Tem o Agüero, né, também? Con Agüero ou não? Não, Agüero. 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 Ah, tá. Que é o volante. É o volante. É o outro. Enfim, eles não... O peru tinha uma... Eles estavam procurando promotores de cultura. E os caras tiveram a sacada da gastronomia. Tudo bem, tem o Vargas Llosa, que é o escritor. Mas é... É, entendeu? É bem inchadaço. E a gastronomia fez assim com o país, cara. Foi mesmo, né? Foi bem isso. Foi bem isso. Porque até então tinha... Todo mundo que conhecia era Machu Picchu. Aham. Que é maravilhoso. Mas não tinha isso no Brasil. O que a gente fez? Eu fiz uma press trip com cozinheiros, mano. Foi uma sacada... Eu tive uma sacada de falar assim, ó. Ao invés da gente ficar levando só a imprensa... Porque já tinha as revistas de turismo. Não era isso. Isso antes dos cozinheiros serem influenciadores, né? É isso. Pelo menos de internet. Vou te falar qual que foi a ação que foi legal. Eu peguei nove cozinheiros aqui do Brasil e levei pro Peru. Levei, ó, o Murakami. Levei o Rodrigo Oliveira, Bel Coelho, Fogaça. Caraca. Levei Lena Riso. Porra. O Rafael... Ah... Ele vai me matar se eu errar o nome dele aqui. Opa, não queremos você morto. Tá bom, o Rafael do Marcel, que... É que todo mundo chama ele de Marcel, ele ficava louco com isso. Levei o Rafael do Espirito, lembrei. Rafael do Espirito, levei o Tomás Tragou. Caraca, mano. Não lembro mais. Morena, não é Morena não. Morena não encontrei lá. Enfim. Roberta Sudibraque. Foi uma galera. Só nome é. Não, foi. Alex Atala foi algumas vezes, mas não foi comigo. Cara, e aí o que eu fiz? Eu falei assim, é o seguinte, ó. Vocês... Nós vamos apresentar a Lima e a cidade pra vocês e tal. E eu queria... E aí eu chamei a Prazeres da Mesa na época, que era uma revista de comunicação. Falei, ó. Eu queria propor uma pauta pra vocês pra revista. Cada cozinheiro vai ter que trazer um ingrediente na mala que eles gostaram. E aí eles preparam uma receita pra vocês. Então, tipo, eu linkei. Os caras também. O que é que aconteceu? Os caras iam botar ceviche no cardápio deles. Porque não tem como não gostar. Cara, peixe fresco. Cara, limão. Não tem como. É muito... Não, é um negócio que não era conhecido, mas... O sabor é familiar. Isso. Por causa do sushi. Todos os itens, você já tinha o peixe cru, o limão, a cebola, o coentro. Toda essa pegada do ceviche já tava ali. Só não tava junto. Não tava junto. E aí, enfim, cara, foi assim. Aí a gente foi divulgando. Aí depois, nesse meio tempo, eu falei do Alex, atendi o grupo Fasano. E aí foi me conectando com... Cara, fui me conectando com muita gente. Chegou um momento que eu tava... O Dário Secchini. O Dário foi no role, pô. É. Eu tenho foto com o Dário. Eu, Dário, venzo. Aí, enfim. Aí teve... Nesse caminho todo, aí teve um momento que entrou um cara também que... Foi muita gente, ó. Poderia dar vários nomes, assim. Mas é... Cara, o Jefferson Rueda. Com o Jefinho eu trabalhei nove anos, mano. Até dois anos e meio da casa... Ele saiu hoje da casa do porco? Não. Não, 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 não. Não, ele saiu do Hot Dog. Não sei. Do Hot Pork. Ele saiu do Hot Pork? Eu não sei. É, não sei. Na casa do porco é dele. Cara, o... É dele e da Jana. Com o Jefinho foram nove anos, cara. O Jefinho eu peguei na época do Atmo. Trabalhei com o Marcelo Fernandes, no Kino Oshita e tal. Com a Ligia Karazawa. O Grupo Fasano, o Salvatore Eloy. Foi muita gente, cara. Muita gente. Morena Leite, Renata Brownie. Enfim. Leite Brownie já foi indo para o Sobremense. Foi muita coisa, velho. E aí, com o Jefinho, foi legal porque... Ele até então nunca tinha tido o restaurante dele, cara. Ele trabalhou em vários Pomodori, enfim. Depois ele trabalhou... Começou antes, né? Trabalhou num outro do Grupo Fasano. Trabalhou no Paride, depois no Pomodori. Aí ele saiu do Pomodori, foi lá para trabalhar no Atmo. E aí, quando veio a... Ele saiu do Atmo e aí ele foi para fazer a Casa do Porco. Que era a realização da vida dele, assim, cara. Trabalhar com a matéria-prima. E trabalhar com ele e com a Jana. Jana do Dona Onça, na época só. E hoje nas duas casas. Foi maravilhoso, cara. Da hora demais. E aí, mano, também, viajando... Eu fiquei dois anos e meio na Casa do Porco. Quando inaugurou, que até então... Pela KRP? Não. Ou você era deles direto? Não, eu fiquei com eles direto. E quando eu saí da KRP, porque eu inaugurei o Roly Burger, cara. Aí não dava mais, mano. Mas aí você conseguiu levar o Roly Burger em paralelo com outros trabalhos por um tempo? Sim. Consegui até inaugurar o forno. Quando inaugurou... Ah, até o forno você ainda fazia uns... Por isso que eu consegui ficar dois anos e meio na Casa do Porco. Aí na inauguração da Casa do Porco, eu estava trabalhando para eles ainda. GB, antes da gente avançar nesse período da sua história... Eu queria voltar mais atrás ainda, mano. Volta. Porque você começou falando de uma viagem para a Inglaterra que eu te conheço há, sei lá, seis anos, não sei, por aí, ou mais, e eu não sabia que você ia morar na Inglaterra. Morei. Vamos falar antes até, eu não sei em que momento, é uma coisa... Eu sei que você não fala muito, principalmente relacionado a Roly Burger, mas no seu Instagram que a gente segue, vai ver que você tem uma atividade muito forte com igreja, religiosidade em geral e tal. E você conta, nas aulas, que a gente deu várias aulas juntas, da questão que você veio da quebrada, meio da quebrada, meio... Cara, a sua origem mesmo. Como é que você... Cara, eu nasci no Taboão da Serra. E como é que, depois, a questão da religiosidade entrou. Vou te falar. E aí a gente volta, dá um pulo para o Roly Burger. Vou falar. Cara, eu nasci no Taboão da Serra. Eu nunca passei fome, cara. Não vou ficar pagando também de... Não, mas assim, eu nunca tive um Nike, tá ligado? Aham. O meu primeiro tênis de marca, assim, era um Rainha System, eu já tinha, eu lembro bem, fui na Teodoro Sampaio, para quem não está ligado, é uma rua na época, até tem umas coisas hoje lá. Eu fui comprar, eu devia ter 14, 15 anos. Rainha System era da hora. Hã? Era o... Tinha mola e tal. É, é. Hoje tem uns Nike 12 aí. Cara, e aí eu fui, eu me lembro bem, assim, eu não tinha... Enfim, eu tenho uma orgulhidade da história porque meu pai sempre foi um trabalhador, meu pai foi feirante, hoje taxista, minha mãe vendedora de loja, não tive muita... Não fui aluno, queria ter sido aluno de escola, mas fui de escola pública a vida toda e tal. Quando eu tinha uns 14 para 15, que eu acho que a vida começou a melhorar um pouco lá em casa. Minha mãe foi promovida no trabalho, meu pai também e tal. E aí deu uma melhorada. Aí eu, com 17 que eu saí do Taboão da Serra e mudei. Sozinha? Não, não, não. Família toda. Família toda. Família toda. Mas, cara, foi um ano também que... Aí comecei a me envolver com muita coisa, né, cara? Aí, assim, pra chegar na questão da minha espiritualidade, né? Cara, eu me envolvi, comecei a me envolver com droga, eu já cometia pequenos... Fazia umas besteiras, tá ligado? Você chegou a fazer merda... Fiz, fiz umas merdas. Que hoje você fala, fiz merda. Fiz algumas merdas, cara. Mas isso por... Necessidade ou diversão? Ah, eu acho que foi mais diversão. E tudo meio... Droga, pá, não sei o quê. Ah, eu sei lá, saía pra roubar boné, tá ligado? Você não precisava do boné, mas era um rolê. Eu queria, mas não tinha dinheiro, tá ligado? Entendi. Não tinha. Eu fui office boy. Uma coisa que meus pais fizeram comigo e foi interessante foi isso, sabe? Colocar, me colocou pra... Quando eles perceberam que corria um risco de eu... De gringolar? Por tudo, né, cara? Por causa da companhia. Acho que não era sobre a companhia, é sobre as minhas escolhas, na verdade, cara. Porque eu tava envolvido também com torcida organizada, cara, a vida é maluca. E aí, vai trabalhar, né? Comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar com 15 anos. Aí, nessa época, começou com 17. Aí, comecei. Cara, enfim. Foi aí que eu fui parar. Com 17, meus pais conseguiram pagar a minha faculdade. Tanto que eu sou a primeira pessoa da minha família a ter uma faculdade. Não teve, não teve, assim. Minha irmã não fez. Minha irmã foi fazer depois de velha. De adulta, né? Velha não. Cara, e aí eu fui pra Inglaterra. Mas, nessa época, eu já tava usando uma pá de coisa, já. Já tava usando muita química. É mesmo? Já tava, já tava. Cara, e lá eu tive uma... E você foi pra Inglaterra usando... Mano... Na Inglaterra é que nem comprar água, tá ligado? E ali, cara, eu tive uma... Foi uma parada muito louca, cara, comigo. Foi lá que virou a chave? Foi, mano. Foi lá. Foi numa madrugada lá. Por isso que eu voltei, na verdade. Foi assim. Até então... Deus, que isso, tá ligado? Embora eu tenha uma religião, eu não expresso religiosidade, tá ligado? Eu acho que a minha fé é muito prática, mano, do dia a dia, tá ligado? Eu tenho uma crença em Deus, em Cristo e tal. Sou cristão. Mas tem muito mais a ver com a mim, com uma fé diária. Não adianta eu também ir no culto domingo e ser o dono do roly burger, um trouxa, um otário, que paga mal, que dá golpe. Não adianta, tá ligado? Eu não vou lá pra pagar meus pecados. Não é isso. E a minha conversão, o meu lance ao cristianismo foi assim. Cara, eu tô fazendo muita besteira. Mas teve um clique, cara. Que foi numa madrugada... Gatilho. Teve. Cara, foi numa madrugada, eu tava em Londres. Tinha tido uma festa em casa. E eu tinha tomado, mano, tudo. Tudo que eu podia, assim. E aí eu fui pra rua, mano. Que perigo, jovem. Que perigo, hein, mano. Que bom que você tá bem. Eu tinha feito uma pá de besteira, cara. E aí eu fui pra rua, louco. E aí eu sentei no meio fio, cara. Chorando, falando, caralho que eu virei, mano. Eu me... Olha o tanto de besteira. Cara, ia comprar coisa pra mim, me rachava no meio, vendia pro outro pra fazer um dinheiro. Um monte de besteira, mano. Um monte. Eu não gosto nem de ficar falando muito. O que aconteceu? Naquela madrugada eu sentei no meio fio, cara. E aí eu olhei pra uma árvore, assim, mano. E eu falei, aí, Deus, se você existe, fala comigo. Olha como eu tô chorando. Sua família era religiosa. Minha mãe, meus pais são cristãos. Tá. Mas não era um negócio que tava dentro de você, assim. Ah, eu tive bons ensinamentos. Tá, tá, tá. Mas um lance... Eu não tava ali... Eu não tava mais nessa desde os 14. Tá, não. Entendeu? Pra entender. Já fazia sete anos. Você tava... É, largado. Sete anos. Eu tinha feito outras escolhas, na verdade. Sim, sim, sim. E aí, naquela... Mas, assim, eram várias de pequenas corrupções. Um monte de pequenas corrupções. Cara, eu não fui fiel. Enfim, uma parte de coisa, mano. Era zoado. Um caráter bagunçado. E aí, cara, eu tive um... Naquela noite ali, eu... Eu tive uma iluminação, velho. Uma parada que eu não sei explicar até hoje. Uma voz falou dentro do meu coração. Não te criei pra isso. Se você ficar aqui, você vai morrer. Aí eu falei, opa. Hoje eu sei. Hoje eu tenho a leitura do que aconteceu. Hoje eu entendo o que aconteceu. Mas eu não sei explicar. Tá. Mas eu sei o que aconteceu. Cara, meu coração pegou fogo, mano. Orrimpiado, velho. Juro. Eu sempre choro contando isso. Porque eu recebi uma chance que esse pau não merecia, não. E aí, cara, eu peguei e falei, não, pera. É brisa, é brisa, é brisa. Tô loucão. Usei isso, usei aquilo. Tomei... Ixi. Porque eu tava, mano... Cara, usei muita coisa. Enfim. E você tava na sua casa, mano? Não, eu tava na rua, mano. Eu tava na rua. Vivendo com uma galera muito louca. Tava. Enfim. Na verdade, era pior do que isso. Eu era o cara que trazia. Sério. Tá ligado? Eu que ficava... Vamos, ó, provei não sei o quê. Era isso. E ali, né? Amsterdã. É uma loucura. É uma loucura. Eu estive lá. Parece que é isso. É isso. Era meio parque de diversão, né, cara? E é muito louco. Eu não paro pra pensar hoje como eu fui responsável pra caramba. É isso, né? Pô, minha primeira festa de música eletrônica, eu tomei quatro balas, mano. Tá ligado? Falei, que bom que você tá bem, velho. Porque é perigoso. Era pra eu ter tido, cara, sei lá, no mínimo um infarto, tá ligado? Enfim, uma parte... Mas você chegou a ficar na rua mesmo, passar dias e doidão. Fiquei, fiquei. Mas enfim... Por isso que hoje você tem um outro... É, por isso. Aí que aconteceu, cara. Nessa noite aí eu falei, mano, não é possível. Deus existe, mano. Então fala comigo de novo. Aí baixei minha cabeça. E aí, mano, mesma coisa. Filho, me falavam as mesmas palavras. Filho, não te criei pra isso. Volta pra tua casa que senão você vai morrer. Aí eu levantei chorando, quatro da manhã. Entrei, tomei banho, dormi. No outro dia eu levantei e falei pros meus camaradas assim, ó. Meu namorado recebe com a menina da Venezuela e tal. Cheguei pros meus camaradas e falei assim... Eu vou embora, mano. Os caras... O que foi? Deus falou comigo. Ah, cala a sua boca. Que Deus, você é muito louco. Eu não sou muito normal até hoje, acho, né? Eu falei, mano... Como assim, mano? É brisa. Você tomou os bagulhos da hora. É brisa, é brisa, é brisa, é brisa. Falei, não, não dá, Marcelo. Eu não posso brincar. Eu chorei. Eu sei como foi. Eu volto te dizer, cara. Eu não sei te explicar. Não era uma voz audível. Como você tá me ouvindo. Claro, eu imagino. Mas era transcendental, mano. Era transcendental. Transcendeu o físico ali, tá ligado? Era um bagulho espiritual mesmo. Aí eu falei, não, vou voltar. E ali eu me conectei. Cara, eu fazia pirofagia em festa de música eletrônica. Era aí, mano. Vocês estão ouvindo isso? Eu não imagino o GB. Não, mas a gente podia fazer uma festa. Eu faço até hoje, mas hoje eu faço... É outra parada, né? Cara, eu adoro podcast, mano. Eu adoro podcast. Eu sempre vi. Você não sabia disso também, né? Especificamente dessa parte. Você fazia pirofagia em frente. Se você rolar meu feed lá pra baixo, você vai ver uma foto lá. Eu não tirei, não. Cara, e aí eu, mano, foi assim, cara. Eu falei, meu, voltei. Aí fui me conectando com uma galera de arte. Porque, assim, eu nunca fui o cara domingueiro, tá ligado? Assim, me refiro até à questão de fé, assim. Eu nunca achei, eu não acho que a minha maior expressão de fé seja no domingo. Embora eu goste de estar lá. Eu entendi domingueiro agora. Entendeu? Eu nunca fui um cara, tipo, ah, o cara é crente, aí ele vai domingo. Não, mano. Segunda-feira é a hora de eu expressar a minha fé. No domingo eu celebro ela. Porque no domingo eu tô no meu time, né? Eu olho pro lado e falo, essa cara que tá me crendo no que eu creio, essa que tá me crendo no que eu creio. Então a gente vai, ei, levanta a mão, chora, abraça. Na segunda, que aí eu tenho que expressar a minha fé. No trânsito, dentro de casa. E vou até falar, GB, é muito raro. Normalmente a gente vê a história da galera que, mano, se afunda e procura. A igreja e tal. A inegável, mano. Isso é inegável. Mas você, pelo que eu entendi agora, meio que foi sozinho. Cara, foi. E aí... Não, sozinho mais ou menos, né, mano? Meu pai e minha mãe dobrou o joelho pra caramba, mano. É claro, depois você voltou. Não, meus pais... Toda vez que eu falo, às vezes, em algum lugar, ou igreja, ou evento, eu falo, meus pais estão presentes, eu sempre agradeço, cara. Porque nessa madrugada aí, meu, quando depois eu lá passam-se uns três meses, isso foi em novembro, essa experiência, em dezembro eu voltei pro Brasil. Porque eu tinha uma viagem, fui surfar. Fui pra Indonésia, fui surfar lá e tal. Quando eu voltei, eu contei pra minha mãe como é que tinha sido essa experiência. Minha mãe me falou nesse... Porque fazia seis anos que eu tava nas drogas já. Seus pais sabiam? Sabiam. Nesse... Desconfiava, né? Tipo assim... Não era trocando ideia, mas... É, achava que era só um baseado, tá ligado? Achava que era só um baseado, tá ligado? Ah, só um baseado. Não, mas já tava muito pior. E a verdade é que... Quando eu conto pra minha mãe a experiência, dessa madrugada, minha mãe olha pra mim e fala assim, enquanto você ficou fora, eu não sabia onde você tava, mas eu ia na varanda do meu prédio, levantava a minha mão e falava, Deus, eu não sei onde tá meu filho, alcanço o coração dele, não deixo ele morrer. Naquela época não tinha WhatsApp, você falava uma vez na cadeira. Era... Vamos chamar esse bagulho, velho? Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Não tinha, é louco, né? É muito louco. Imagina o telefone, era mó caro ligar, mano. Era mó caro pra ligar. Era mó caro pra ligar. Eu lembro. Tipo, eu falava no máximo uma vez, uma quinzena. E você tinha que agendar a sua... Você tinha, vamos nos falar no dia tal, ou tal hora. Não. Você não marcava nada pra ir lá e falar. Não, e chamar no telefone era muito caro. Então eu falava muito pouco. Muito pouco. Ah, tá papo, muito pouco. Muito pouco. Era isso. Droga! Era meio isso. Quantas vezes? Enfim. Você tá dando risada, a gente sabe que no fim das... Não, não, hoje eu posso rir. Deu tudo certo. Ainda bem. Graças a Deus. Cara, e foi assim, mano. Aí começou, eu falei, cara, tá bom. Comecei, me conectei com gente também, tive amigo, cara, vários amigos, ex-suário de crack. Comecei a me conectar, tá ligado? Falei, opa, peraí. Porque quando, mano, quando eu cheguei na igreja, já no Brasil, é, 2002, fui numa igreja aqui no centro, aqui na Liberdade. Eu olhei, mano, coral, aqueles baratos. Eu falei, mano, isso não tem nada a ver comigo, mano. Eu cheguei com umas roupas de urso, tá ligado? Tá ligado? É engraçado. Eu cheguei com umas roupas de... Mano, você já foi pra cá dental? É, era aquelas loucuras, mano. Terra da Amy Winehouse. É isso, é. Eu cheguei, eu olhei e falei assim, cara, roupa de... Roupa de... Os meus amigos usavam, mas eu usava umas roupas esquisitas, né? Roupa de árvore, tá ligado? Uns matos, uns negócios. Eu olho naquilo assim, eu falei, caramba, o que que é isso? Deve ter alguma igreja que me sente. Aí eu falei, mano, cara, eu fiquei, só que eu me conectei com uma galera muito legal, que tava afim também, tinha também, uns tinham tido passado com droga e tal, e a gente falou assim, meu, e aí? Cara, a gente começou a andar junto. Aí começou tudo, mano. Aí começou tudo. Aí o que aconteceu? Eu comecei a... Aí veio o trabalho social, que a gente começou assim, cara, vamos pensar em prevenção, tá ligado? Vamos pensar em... E só em paralelo, você foi levando sua vida profissional muito bem, inclusive. Então, era agência. Você foi levando em paralelo. Era agência. E as duas coisas. Final de semana, aí foi quebrada pra caramba, cara. Acho que não tem uma quebrada na Zona Leste que eu nunca entrei, na Zona Sul, Capão, Favela mesmo. Favela. Porque aí a gente ia contar as nossas histórias, né? Através da arte. Falar assim, cara, é o seguinte, mano, eu também nasci na quebrada, eu também cresci ouvindo Racionais, Dexter, eu também, cara, The Menus Crime, cara, cara, tinha tudo, mano, a gente tinha tudo pra dar errado, pra ser mais um atrás da grade e tal. Nesse meio tempo, cara, eu fui, a história é longa. Enfim, e aí eu fui conhecendo, assim, como que trabalha, como que atende, por quê. Cara, falava, eu sabia da experiência, eu tive que, foi um ano que eu tive que virar um pouco as costas pra algumas pessoas, que eu falei, cara, eu não tenho força ainda pra dizer não. Então, eu preciso ficar na minha, eu não posso ficar fazendo rolê. Tipo, o não pra quem ainda tava. Mas ao mesmo tempo, eu também não podia botar o dedo na cara e falar, você não vale nada, você tá errado e eu vou pro céu. Tá ligado? Eu lembro muito o Mano Brau falando, na época dos Barracos de Pau da Favela, ali é que vocês estavam, eu não posso fazer isso, você nunca me ajudou, você nunca me ajudou. Então, assim, também tinha um lance de, meio de, até hoje pra mim, assim, tá ligado? Por isso que eu tô na Cracolândia. De meio de compaixão, a gente fala assim, cara, ó, mano, teve um barato que deu certo pra mim, tá ligado? Só explicando, por isso que você tá na Cracolândia, ajudando. É, chegando, é. Não vai que o pessoal... Pô, não vai ter caído, não vai ter o merda. Não, é, por isso que a gente tá ali. Porque, assim, cara, na verdade, assim, pô, eu nunca conheci que nem... Parece culto, vai virar um culto aqui já, alguém vai dar um homem aí. Mano, relaxa, a gente tá aqui pra ver o GB. Mano, a parada, eu sou isso, mano, a parada é assim, cara, eu conheci um amor de Deus por mim, através de Jesus, que eu nunca provei, mano. Independente do meu pai, da minha mãe, da experiência do culto ali, foi um bagulho de perdão. Porque, assim, onde é que você alivia a culpa, mano? Você vai pra onde com culpa, tá ligado? Tem gente que se mata. A Cracolândia tá cheia de gente com culpa. Cara, você conhece a fundo. Vamos entrar um pouquinho. Não, pera, a gente já chega lá. Tá bom. Cara, eu, mano, eu, cara, eu recebi um perdão que eu não merecia, em Cristo, tá ligado? Aquele sangue derramado na cruz lá por mim não foi em vão, mano. Então, eu falei, cara, era legal. Então, eu recebi essa chance, não me sinto mais culpado, porque fiz A, B, C, D, um monte de gente sofrer, mas agora eu tenho perdão. Então, não é que eu posso me esconder nisso, mas eu fui liberto nisso, né, cara? Assim, no sentido de, pô, cara, a culpa é muito difícil de se livrar, né? Porra, é difícil, mano. E aí, eu falei, opa, para. Beleza, então, aquele, aquilo ali, esse alívio de culpa, cara, era o que me dava o combustível pra poder contar a minha história. Cara, eu fui parar dentro de, eu fui capelão de fundação casa, quatro anos, mano. Pegar só menor infrator. Capelão, né? Capelania, mano. Você fica só dando assistência pra quem, pra menor infrator dentro de uma fundação casa. Fiz quatro anos. Que era a antiga FEMEM. A antiga FEMEM. Tá ligado? Assim, presídio pra caramba. Eu fui presídio aqui, fui presídio no Rio, fui presídio, é, pô, Angola, em Moçambique, tá ligado? Isso pelo, pela igreja. Pelo projeto todo, é, pelo projeto todo. Aham. Mas vamos lá, vamos chegar na Cracolândia. Aí eu entendi o seguinte, diante dessa experiência de perdão, de não ter, cara, teve vontade de usar? Lógico que tive, não sou ser humano normal, né? Sim, né? Só que eu fui entendendo, eu fui entendendo, por causa de dependência química e tudo, fui entendendo um prazer diferente de viver, tá ligado? Eu falei assim, meu, uma coisa que me dá prazer é de ver um, de ver um preto a menos atrás da grade, tá ligado? Isso é bom, mano. É ver um menino que tinha todo o caminho trilhado, já valeu a pena. É isso que... Porque tem gente que olha e fala assim, mano, tá muito cheio de gente na rua, mas não sabe o que tá acontecendo, tem muita gente que não tá indo, porque tem gente se doando pra isso. E aí foi assim, comecei a contar a minha história e foi virando um grupo, foi virando um movimento. Só pra gente esbarrar um pouco em Rony Burger, Fih e toda a galera que acabou criando o Rony Burger... Também o Filti, conheci aí. Tava aí nesse rolê também. Eu conheci o Filti aí, nesse processo de cuidar das crianças aqui do centro de São Paulo, que era assim, meu, os cápsons de trampo, precisa de referência, principalmente referência. Porque... Saber que é possível... Não, referência, porque o cara olha e fala assim, ele fala assim, mano, quem é bem sucedido aqui... É só quem tá fazendo merda. É foda. É só quem tá no crime, mano. Isso é foda demais. É o cara falando, não tem o que fazer. Aí começa, começou o quê? Aula de futebol, aula de skate, aula de jiu-jitsu, que é o que a gente faz até hoje. Galera trampando na cozinha. Daí veio a ideia. A gente começou a viver umas crises, na época, que era assim, o que a gente vai fazer? Porque 17 anos e 11 meses, cumpre o tempo do projeto. Hoje o Instituto Sonho, que é onde eu tô. 17 anos e 11 meses, a gente... Cara, não é que... Vence o prazo, deixa de ser criança, adolescente, passa no... É adolescente ainda, segundo o Estatuto da Criança do Menor, mas no Instituto a gente já não atende mais. Então a gente começou a pensar, a gente falou assim, cara, vamos ter que gerar um emprego. Pela lei, você soltou no mundo, acabou. É isso. E ele responde por qualquer merda. Não, não, a gente não responde. Não, digo, a pessoa vai responder por qualquer merda que ela tá fazendo. Isso. O que aconteceu? Cara, essa inquietação, ela começou... Nasceu de uma dor, né? O Holy Burger nasceu dessa dor. Que era o seguinte, cara, pô, a gente cuidou a adolescência desses meninos, e agora... A gente meio que emancipa, tá ligado? Emancipa. Pô, cara, e a gente perdeu alguns, né? Assim, e aí... Quando você fala perdeu, é que tipo... Ah, é, debandou, né, cara? Não foram muitos, não. Foi minoria. Mas a gente acabou perdendo, assim. Que acabou... Cara, cada um tem suas escolhas. E a gente entendeu que se a gente trabalhasse com prevenção, pô, é um a menos que vai estar na rua, é um a menos que vai estar atrás da grade, é um a menos que... Não vai ficar na função na rua, tá ligado? Porque tem uma outra referência. Ou seja, vamos ter que dar um trabalho, o cara desenvolver. Entendeu? Essa mentalidade é muito interessante. Se der tempo, a gente fala sobre ela. E aí a gente falou, cara, vamos gerar o trabalho. E aí começou. A gente tava indo pro Peru, que nasceu com o Gaston Acuro, pra fazer esse mesmo projeto, só que lá na periferia de Cusco, nós começamos a fazer hambúrguer pra ir pra periferia de Cusco. Quem que a gente coloca? Começou a botar os meninos pra fazer os eventos. Da hora. Aí eu trabalhando na KRP, com o Claudio... Olha como é que... Sopa de letrinha, mano. Parece que é aleatório, né? É, então. E aí a sopa de letrinha fez assim, ó, eu tava na mesa, eu, Claudio e a Kelly, e aí o Claudio tava com uma ideia de criar um evento de hambúrguer, ele apresentou uma logo, sabe, tipo WordPad mesmo, tá ligado? E tal, eu falei, pô, que legal, e tal, 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 tal. Começamos a falar do evento. Na primeira reunião de surtimento, na época, chamava São Paulo Burger Fest. Sim, sim, sim. Aí a gente já tava fazendo hambúrguer com os meninos do projeto. E ele falou assim, eu quero que o evento tenha um... Aí você já sabe a história, né? A pegada... É, a pegada social. Ele falou, vamos botar uma ONG que tá fazendo um hambúrguer e vamos ajudar. Aí eu tava louco pra falar, põe a minha, eu tô fazendo. Aí o quieto, já tinha o Instagram rolando quietinho, né? Não tava tão bom, não tava... Em 2012, o Instagram tinha um ano de vida. É, então, tava bem tímido, assim. A gente já postava e fazia, e aí ele já tinha visto, até então eu não sabia. Ele falou, você não tá fazendo hambúrguer com os meninos lá do projeto? Eu falei, tô. Aí ele me fez uma pergunta. Ele falou assim, teu hambúrguer é bom? Eu falei, é. Ele falou, então vai ser o seu. Aí já virou, aí virou roligúrguer. Aí nasceu o roligúrguer. Mas ele tinha outro nome, tinha um novo tempo burger. Ainda bem que mudou pra roligúrguer. Era isso. Porque um novo tempo burger não ia vender, mano. Foi isso. Bom, e aí surge, a gente continuou com o projeto, né? Enfim. O lance da Cracolândia, né? Então, só fazer... Faz a ponte aí. Você... Todo esse projeto paralelo e tal, e você realmente começou a se envolver muito na Cracolândia, pensando agora, vendo toda a sua história, talvez até porque você vivenciou um fundo de poço com drogas, tá ligado? E eu vejo muita gente falando, eu sei que, eu te conhecendo, você faz essa parada de forma muito verdadeira. Mesmo. O negócio do seu... É minha vida isso aí, mano. Verdadeiro, real, do seu coração mesmo. Não é sobre... E aí eu vejo muita gente que fala assim, ah, mas porra, fica ajudando os caras, mano. Os caras se mantêm lá, na rua, tudo se fodendo e tal. A gente tem que tirar os caras de lá, mas você vai lá e ajuda os caras com o alimento, tratando cada pessoa como um ser humano. Cara... E eu vejo isso. Tem nome, mano. As pessoas têm nome e história ali. Então, é isso que você me fez enxergar, porque eu também pensava um pouquinho de outra forma. Eu entendo. Tipo, porra, vamos tirar, em vez de manter o cara lá como um petzinho, quase, não, vamos tentar. Mas não... Eu entendo que... É porque o lance é assim, sabe o que muda o cara? Fala um pouquinho, mano, de como é a realidade mesmo da Cracolândia. Cara, o que muda o cara, mano? O que muda o cara é... O cara pisou na bola, mano. Ele já está culpado pra caramba. O nosso foco no Instituto Sonho, que é onde eu estou, não é o usuário. Não é o cara que está em dependência química e em situação de rua. Não é esse cara. Embora eu lide com a família dele, talvez com filhos ou irmãos. Então, a gente foca em criança e adolescente que está nesse contexto, que convive com tráfico humano. Cara, a gente tem tráfico humano no centro de São Paulo. Tem galera que está costurando com 70 centavos por hora. Nós temos prostituição infantil, tá ligado? A gente tem drogadição infantil. O Instituto Sonho, ele nasceu porque a gente passava ali no meio dos usuários e via criança ali no meio, mano. A gente foi trocar a ideia com quem tem que trocar pra falar assim, me deixa cuidar das crianças. Foi pedir autorização pra entrar e cuidar das crianças, mano. E é um tráfico pesado. Os caras mandam ali. Óbvio. Óbvio. É autoridade. A gente entrou pra conversar com quem tem que conversar e falou assim, ó, cara, a gente quer começar um trabalho pra cuidar de criança e adolescente. A fundadora do projeto chamou Joana Machado. A Joana, enfim, a família tem um histórico de trabalho assim, fundou um outro lugar que trabalha com adulto. A Joana teve um sonho, enfim, cuidando de criança. Ela tem um sonho com uma criança pedindo socorro, é uma história super bonita. E aí eu me conecto ali, cara. De falar assim, meu, embora eu tenha muito diálogo com o usuário, eu tenho vários amigos usuários de crack. Tá lá, se a gente for lá agora, tá lá fumando pedra. Mas tem vários que saíram, entendeu? Mas o nosso trabalho como instituto sonho é prevenção. Eu pego a criança, cara, e aí você... A criança, mano, vendo o pai ali... Pô, nós estamos com um menino em Nova York, mano. A senhora da Cracolândia tá dançando em Nova York. Nós estamos com um aluno, por exemplo, tem uma menina do instituto que ela perdeu o irmão por falta de atendimento médico no SUS, tá ligado? Embora eu ache o SUS bom. São Paulo, né, capital. Cara, o sonho dela é ser médica. E ela falando com lágrimas nos olhos, assim, eu quero ser médica. Por que você quer ser médica? Porque eu não quero que ninguém tenha a mesma tristeza que eu tive de perder um irmão. Pô, cara, isso aí dá uma vontade de viver, né? É mó bom vender hambúrguer, paga minhas contas, mano. Esse bagulho me dá vontade de viver, tá ligado? Tenho dois passarinhos lá em casa. E os passarinhos, eu joar os passarinhos lá de casa. Meu, então assim, é muito bom, cara. É muito bom ver uma criança sonhar, por exemplo. Tem um menino agora, também, cara, ganhou a Copa Nescau de Skate, que a gente tem 17 atividades pra criança lá, criança e adolescente. Cara, e a molecada, meu, olha e fala, meu, eu quero ser que nem esse tio aí, ó. Eu quero, pô, esse tio anda pra caramba, sangue bom, porque aí ele olha, porque imagina, uma criança que tá ali naquele contexto, que vê tudo que vê. Cara, vê vômito, violência, abandono, orfandade. Por isso que eu acho que... Não, e o negócio é pesado. É pesado, mano. Lógico que é. Não é que você vê o seu... Não, é pesado. Não, é pesado. É pesado. Deve ser, suponho. Mano, higiene física, cara, questões emocionais, paternidade, maternidade, é uma loucura aquilo, cara. E aí, a gente entende aquilo muito mais como resposta. Por exemplo, eu sou uma resposta. Porque o Datena já tá na TV todo dia falando, não tá? Pô, olha, aconteceu lá, lá, lá. A Caracolã já tá falando, o que tem que falar do papel dele. O meu papel, o nosso papel como instituto ali é ser uma resposta, mano. Pra ser um ombro que fala assim, peraí, mano. O que a gente pode fazer pra mudar? Vamos estender a mão. Vamos... Que aí as crianças fazem inglês. Cara, passa pro atendimento psicológico, faz futebol, skate, balé, inglês, alfabetização, blá, blá, blá. Que é o que eu tô falando. É a prevenção. É a prevenção. Porque aí, eu tô evitando, ou pelo menos fazendo, dando uma oportunidade, cara, pro cara não seguir o caminho que o olho dele vê todo dia. Inclusive, até por curiosidade, eu passei ontem ali na Helvetia. Cara, mudou bem. Pra caramba. É que espalhou agora, né? Fecharam a Praça Princesa Isabel. Sim. Fecharam. Não tem ninguém, não tem mais nada. E abriu um negócio, um hospital ali, né? Sim. Pérola Baito. E cara, o olho foi... Entendimento feminino, né? Tá mudando muito. Tá mudando. O que eu achei, eu não sei se é bom ou ruim, não sei. Quer dizer, bom visualmente, claro que é. Eu não sei o que fizeram com as pessoas que estavam lá. isso eu não sei dizer o que. Tá espalhando. Mas aí, em compensação, você passa embaixo da Paulista na Doutor Arnaldo. Ah, você tem hoje isso. Você tem, pelo menos ali, umas mini quatro. Quatro mini Cracolândias hoje. É que na verdade, cara... No role ali, o minhocão, né? O embaixo do minhocão. É, lá pra baixo, né? Mais longe, sim. Mas até ali, acho que tá indo. Agora dominou tudo. É, na... Duas ruas de trás, né? Você tá falando. É, sim. Tem. O minhocão, embaixo do minhocão inteiro. Sim, ali tem. Tá, tá. Cara, mas assim, São Paulo saltou pra 36 mil pessoas em situação de rua, né? Aham. Por causa de pandemia, desemprego. Sim, sim, sim. Tem família. Você vai lá... E aí, é dois palitos pra esse cara ir pra droga aí, lascar tudo, conversar. Ah, é, né, cara? Porque a vida é dura, né, mano? É, dois palitos. É muito... Quem dá oportunidade, né? Também. E outra, tem recaída e tal. Eu tenho, por exemplo, o lance como eu olho a Cracolândia hoje, tem, cara, tem muita história, né? Tem pessoas com nome RG ali que tem uma parada, mano. É isso, é isso. Você fala, cara, como é que se... Eu abro meu vidro, cara, porque assim, meu rosto é um pouco conhecido ali, né? Então eu não tenho essa coisa do medo, do assalto, do furto e tal. Eu abro meu vidro e falo, e aí, fulano, alguns que eu não sei o nome, né? Senão você só tem o vulgo. A maioria é vulgo, né? Vulgo é o apelido. Sim, sim. Aí, aí, tal, não sei o quê. Aí, aquela situação é, ô, desculpa, é você e tal. Fica constrangido, tá ligado? Mas é... Eu acredito, eu não sei se tem uma solução em pequeno prazo para essa questão de... É uma questão social, é uma questão de saúde pública também e tal. Assim, o visual é fácil. Tira todo mundo, constrói uns prédios novos e acabou. Mas o que acontece com as pessoas? Mano, eu entrei cada ocupação no centro de São Paulo, tem ocupação que eu entro que tem 13 crianças que não tem uma mesa que nem essa aqui para apoiar uma xícara de... Mas sabe que legal? Ó, esse ano... Vamos voltar para o assunto de comida? Esse ano a gente pegou as crianças lá do Instituto e falou para elas que escreveram os sonhos. Então, eu entendo que, de alguma forma, todo o meu relacionamento de gastronomia, cara, ele hoje acaba... Eu acabo usando o network, evidente, para ajudar o desenvolvimento ali, né? Os restaurantes, óbvio que ajudam. Mas, por exemplo, pega o Júnior, o Júnior da Johnson, o Júnior doa a batedeira. Pega o Robson, é bom falar, né? Estamos aqui, o Robson da Wave doou parte da cozinha, teve uma empresa que doou parte do mármore, da cozinha nova que a gente... Porque para a gente não é só um refeitório. Nós estamos dando dignidade para as crianças que muitas delas não têm uma mesa em casa para comer, fazer uma refeição, comem em cima da cama, sentado, tá ligado? Então, assim, eu uso todo o relacionamento. Todo o pão que eu sirvo lá hoje é casa do padeiro, meu. Todos os dias as crianças comem o mesmo pão que os clientes comem no Holy Burger. Casa do padeiro, do relacionamento. A Vigor já ajudou com queijo, sei lá, hamburgada, bife boutique, por exemplo, sempre ajuda. Nós vamos fazer a ceia de Natal, não sei se vai vir antes do Natal esse podcast, vai antes ou depois, mas enfim. a ceia de Natal, cara, todo o frango é bife boutique que doou. Então, assim, eu acabo usando o network do restaurante que o que andou. A gente transitou nessa vida louca de 22 anos de RP e vai dando dignidade. Ou seja, eu acredito também, Fabrício, que a gastronomia é um grande instrumento de inclusão social e transformação. pra caramba, pra caramba. É a forma mais antiga. Eu lembro que você até ajudou o lugar na África. Sim. Tipo, o negócio, você... É, eu sou meio doidinho mesmo. Você foi se metendo no furacão. Eu fiquei... Ah, na verdade, vocês também me ajudaram. É que eu lembro da história porque passou pela Burger Store. É, um pouquinho. Foi assim, teve um ciclone. Ciclone da em Moçambique. Em 2019. Março de 2019. E eu fui pra lá ficar uma semana, tá ligado? uma semana lá. Vendo no meu coração. Vai lá, mano. Aí eu fui, até então, fui com dois amigos. O Gabriel e a Gabriela Chiara Steli. E eu tinha dois amigos lá, o William e a Tati. Que estavam lá, dando a vida dele lá, fazendo o que o Instituto Sonho faz na Cracolândia. Cuidando de criança, alfabetização e tal. Cara, eu conversei com mães que ficaram três dias em cima de árvore pra sobreviver. árvore. Árvore. Tomando água da chuva, mano. Mãe que tinha quatro filhos, não aguentou segurar os quatro, soltou dois, depois a água levou. Mas para assim. E eu falo, o que eu tô fazendo? Eu lembro que eu voltei de lá, cara, assim, incomodado. Falei, meu, eu não consigo resolver o problema do país. Nem dez pessoas. E aí, cara, no meu coração, eu falei, meu, nós vamos construir dez casas aqui. Nós vamos dar dignidade pra dez famílias. Eu voltei de lá com isso. E aí eu falei, vou fazer uma próxima viagem. Aí foi quando eu fui dar aula lá na Burger Store. E aí eu compartilhei com vocês. E a gente usou o Lembo Network. Eu lembro que assim, no Instagram, eu fiz um stories falando assim, cara, eu vim aqui, ó, a situação aqui em Moçambique é essa. E eu quero construir junto com... E dez casas? O pessoal acha que, ah, preciso de dez milhões de reais. Não. Foi dez mil cada uma. Cada casa era dez mil reais. A gente trabalhou com uma... Eu lembro que a gente fez um evento que a gente trabalhou uma. A gente pagou próximo de uma casa ou uma casa. É, foi nove e seiscentos, eu lembro. É uma casa, uma casa. Mas foi interessante, porque mais uma vez é um network, cara. Porque eu sei que, sei lá, a tua vocação, pô, você é um baita de um comunicador, um influenciador. E os outros meninos também, não conseguem estar lá. Pô, mas tem um maluco que gosta de estar lá e quer estar lá. E esse maluco é você. Então, da hora. E a gente confia em você. Então, preciso andar na linha, preciso ser transparente com tudo pra usar isso, pra levar... Então, assim, foi muito legal. Porque eu lembro que eu fiz um story, eu liguei pro Ti, pro Fih, falei, mano, o bagulho aqui tá louco, hein? Os caras, o que foi? Isso, isso, isso. Ele falou, o rolo e burger doa uma. Pá! Falei, opa, cantou a primeira. E aí, cara, o Renatão do Bicahona, mandou... Enfim, aí foi, aí teve a The Burger Store, fez aquele evento com todos os hamburguerias, juntou mais uma. Enfim, tem os amigos. Cara, foi assim, Aí eu fiquei dois meses lá, incrível. Pô, cara, entregar a chave de uma casa, pra uma mãe, mano, que perdeu tudo. Pô, dois quartos, sala, cozinha. Pô, legal pra caramba, cara. E saiu, né, imaginar que saiu de um... Deixa eu ser franco aqui, eu não acho que isso nasce de mim também, tá ligado? Eu não sou bonzinho assim, mano. Acho que isso vem de Deus, tá ligado? Passa por mim só pra eu entregar. Tipo assim, eu sou um canudo, tá ligado? Um cano. Porque não tem nada a ver com a Vila Buarque, onde tá o rolo e burger, mas tem a ver com quem a gente é. Então eu acredito muito que a gastronomia, nesse caso, mais uma vez, ela traz dignidade pro outro, ela transforma. E são famílias, cara, eu falei ontem, a família pra quem eu entreguei a última casa, que a gente entregou, né, fui eu, foi muita gente, pô, eu falei com ela ontem, falo pelo WhatsApp, quando você vem aqui de novo... E eles tão bem? Eu tão bem. Na casinha? Na casinha. Só que quando você vê a pandemia, cara, eu não consegui visitar todas as famílias, porque algumas a gente entregou, no começo, no último mês, em março foi a última casa, e veio a pandemia, eu não consegui ir, mas o ano que vem eu vou pra lá. E você mandou a foto da casa? Mandei, claro, mandei pra cada um que doou. É, foi incrível. É incrível, incrível, chorando e tal. São as nossas loucuras, mano. A gente tá mais ou menos chegando no final, mas vamos voltar. Volta. Cara, eu sabia que ia ser foda, que a gente ia passar por várias coisas, infelizmente, a gente tem que passar rápido pelas histórias, mas vamos voltar aqui... Volta. Pro hambúrguer um pouquinho. Vamos. Holy Burger Forno, hoje. Eu lembro mais ou menos quando vocês abriram o forno em 2017, 18? 17. 17. Julho de 2017. Você vai me corrigir se eu tiver errado. Os olhos de vocês foram pro forno. Vocês abriram um bagulho único que é o forno, que é incrível. O Holy, me lembro, como cliente, que sou frequente... Nós já trocamos essa ideia. O Holy deu uma... Opa, uma patinada, vocês estavam olhando. Teve uns problemas lá no Holy, vocês solucionaram hoje, pelo menos em 2021, 2022. Pós-reforma, eu senti que o Holy tá no auge. Os melhores anos do Holy Burger. Inclusive, qualidade e venda. Também. Tipo, o negócio tá... Tá saudável. Tá bem, tá legal, beleza. Então, assim, hoje vocês estão com os dois projetos. Acho que, porra, o forno agora com o salão novo, também, super legal, café da manhã e tal. Tá andando, tá no auge dos dois, como é que tá? Vocês têm próximas ideias aí pra soltar pra galera? Cara, ó, vamos lá. Eu concordo com você, porque a gente, quando inaugurou o forno, é que o forno foi... a transição do Holy pro forno foi um tempo nosso de maturidade mesmo. Porque... O Felipe também não queria só fazer mais hambúrguer, né, cara? Não, sem menosprezar o hambúrguer. Óbvio que não. A gente vive disso. Todo cozinheiro, razoavelmente inquieto, ele enjoa do hambúrguer rápido. Esse é o lance, cara. O Felipe é cozinheiro, mano. Tá ligado? Ele não tem uma hamburgueria. Ele é cozinheiro. Tá ligado? Ufa. E o Felipe falou assim, cara, eu preciso romper com isso. Tá errado o Holy Burger? Lógico que não. Mas o Felipe queria romper. E nessa maturidade, pô, o filho nasceu, você segura na mão pra ele andar, né? E o forno, mano, o forno é um compilado de muita coisa. É de cozinha contemporânea, cara, e variada pra caramba. Você tem, sei lá, a gente já serviu o lamen no inverno, no forno. Aí tem o pastrame que virou a loucura que é. Cinco toneladas a mês. A gente nunca imaginou. Cinco? Caralho, eu não sei o que é isso, né? Incrível. É incrível. Nasce a coxinha de pastrame, também. Das loucuras, não consegue aproveitar o peito, porque fica muito fininho. E você perde as aparas. A gente desfiou e o Felipe falou, meu, a coxinha. Então assim, tudo foi acontecendo. Inclusive deu fome, né? Eu também deu fome. umas coxinhas de pastrame. Inclusive a gente foi amadurecendo, né? Como cozinha e com tudo. Que horas são? Meio de meia. Tá bom. O que aconteceu? O lance, cara, é que a gente teve que olhar pro forno, porque tinha uma proposta muito diferente de cozinha do dia. Sei lá. E aí o rolo ficou mesmo. Acho que foi uns nove meses que acho que deu uma... Tanto que depois a gente vem, passa por tudo que, enfim, você sabe que a gente passou, o turbilhão de coisa no mercado e tal e aí a gente decide a reforma porque a reforma foi um divisor de água. A gente falou assim, não, meu. O rolo é o pai da história. Vamos renascer essa parada. Vamos renascer essa merda, tá ligado? É, merda não, vocês entenderam. Vamos trazer esse bagulho de volta. Essa merda no bom sentido. É, vamos trazer esse bagulho de volta. E aí a gente traz, aí fez um rebranding, vinha toda a estratégia de... Cara, a ideia é que ele fique daquele jeito daqui 30 anos. É como você ir no Mineta, é como você ir... Putz, cara, qualquer... Não comparando, mas... Seu Osvaldo. Seu Osvaldo, é isso aí. Não, pode comparar, não tem problema. São coisas muito diferentes, mas é tipo... Não, é. Sim. É do Ipiranga, é bandeira, é do mesmo jeito há muito tempo. É isso, é o que a gente espera. Daqui 30 anos entrar no rolo e aquilo ali, o cheeseburger daquele... Virou uma assinatura do rolo, né? Quando o povo vê a foto, já vê que o batatinho vai do lado, vai o picles por fora, que é uma coisa do FI e tal. E aí a gente foi o gancho. O rolo está completando nove anos agora em dezembro, né? Vou te esgrilo, velho. O gordinho está inspirado, mano. Você comeu o poavre? Ou não, não deu tempo? Ainda não, eu só postei, vi foto e poavre é o tipo de coisa que você... Quando eu vou em bistrô... Você pede? É... O prato é o meu prato. Ah, bistrô, poavre. Tá um tesão, na moral. O gordinho me ligou esses dias e falou assim, mano, tô cheio... Gordinho eu fiz, gente. Tô cheio de ideia, olha isso aqui que eu fiz, mandou uma foto. Não, deve ter ficado foda. Não, tá bom, tá gostoso. Ele fez também um... Ele fez um filete steak pra lá, entrou um sanduíche também fora de hambúrguer e tal. Rolho fazendo nove anos. E o forno... Cara, você falou de auge, né? Eu acho que o rolo e o auge. O forno... Cara, eu não sei se é auge. Sou pretencioso, né, mano? É que é auge do que já veio, né? Pra frente a gente nunca sabe. Mas... Eu acho que o... O Fê é muito movido à novidade, tá ligado? Então, assim... Ele é muito... Cabeça criativa pra caramba. A gente, quando fez o café da manhã antes da pandemia, não tinha muito esse lance em São Paulo, né? São Paulo, perdão. Aí, muito pretencioso mesmo. Não tinha pelo menos o centro ali, aquela história, né? Hoje já tem. Então, eu não sei se o café pontua como ser auge. Mas acho que a gente tá feliz, cara. Essa é uma verdade, assim. Tá ligado? A gente tá feliz. Acho que os dois setornais estão super saudáveis. Depois a gente abriu Portugal, que foi um baita de um desafio. Mas também é muito legal, porque tirou a gente da zona de conforto. Eu tô vendo vocês mudando pra outros lugares. Mas o FI, o GB... Daqui a pouco eles vão mudar. Não, eu não sei. Acho que não. Lá tem o Puga, né? O Puga toca bem a história lá. Cara, então, assim, acho que, assim, de novidade, eu acho que o ano que vem a gente deve melhorar um pouquinho a garagem do Padeiro, né? Expandir. É Vila Mariana. Vila Mariana, é. Garage do Padeiro. Muito pertinho de onde eu moro. Muito perto, muito perto. A garagem, acho que a gente vai abrir outras mesas, transformar ele... O cara tem uma experiência de mesa, que lá é muito pequenininho, né? Isso, é. E tal. Tem o Grab to Go, assim, e tal, mas é... É pouco cozinha, né? Não tem cozinha. É, então, é isso. Lá vai ter cozinha. Lá vai ter. Vai ter um bom sanduíche, talvez um prato, outro no almoço. Lá vai pra um caminho, assim, também. Tá. Acho que isso seria de novidade. E acho que, por ano que vem, nós não temos restaurante pra abrir, não. A gente abriu o do peixe, né? A gente abriu o de pescado lá. Ano que vem, será 10 anos de Holy Burger. Aí, eu quero ver... Ah, vamos fechar aquela cesárea de moto lá. Alguma coisa você vai ter que fazer. Muito foda. E eu sei que vai vir. Ah, vamos fazer. Vamos fazer algo. E, cara, em janeiro tem o Pastrami Day, que é legal, né? É o primeiro evento do ano nosso. Aham. Que é... Não se tinha essa data aqui, tá ligado? Tem o Bacon Day, o dia do cheeseburger, o dia da batata, não é? Não é, não sei. Eu sei que, enfim, é... Pô, mais uma data comercial, é. É, é, mas uma data comercial. Fato que é... Olha o Natal. Olha o que fizeram com o Jesus. Transformaram num presente, pô. Até a Coca-Cola deu a cor do Natal. Mas, enfim, o Pastrami Day é o nosso primeiro ano, mas, assim, acho que a gente tá feliz, cara. A sociedade tá muito saudável, mano. Eu tenho um presente, mano, do céu mesmo, de ter o Tiago como sócio, tá ligado? Tiago, que é o único que... Ele é mais oculto ainda, que o Fih aparece pros cozinheiros, você aparece... O Tiago não sabe nem o nome dele no Instagram, gente. Segue o Tiago lá, chama... Acho que é até privado, não sei. Regular foot. Da onde ele tirou isso? Ah, porque anda de skate, né? A base de skate dele. Tá bom. Regular. É que tem goofy e regular, tá ligado? Pé direito ou pé esquerdo? Tá bom. De base, é isso. Quer dizer que o Tiagão é skatista. O Tiago, gente, rola o feed dele no Instagram. Você vai ver ele andando de longa e não pirando. Você vai ver uma foto a cada três anos dele andando. É, só voltar, viu, Tiago? O recado aí. Cara, e aí... Esse lance... Até a Thaís participou, já, do podcast. Ah, a Thaís, esposa do Fihão. Com a Amandinha. Mulheres Empreendedoras. É, é. A Thaís é abraço direito do Tiago no ADM lá, cara. No ADM. Enfim, ó, a gente... Nove anos, legal pra caramba. É legal olhar pra história do Roli. Eu tenho orgulho da história do Roli, de ver como nasce. Mantém ainda. Não usamos o que a gente faz, o que eu faço na região da Cracolândia pra se promover. Isso, eu acho incrível. É a nossa vida. É a minha vida, mano. É a minha vida. Moro ali, vivo ali, e é isso. Eu tenho vontade, cara, de abrir uma padaria lá em Moçambique. O Luciano, Casa do Padeiro, de estar comigo nessa, de a gente montar, mas deixar todo o recurso lá pra ajudar a mudar a realidade dos meus irmãozinhos africanos lá também. Porque os caras também... Enfim, tem pão na cultura, né? Na refeição diária, porque, enfim... Português. E eu lembro de uma cena muito bonita, cara. Um menino andando com a cesta de pão na cabeça e eu tava andando num vilarejo lá em Dondo. E aí o menino me ofereceu, quer um pão, tio? Falei, quero. Quanto que é? E tal, comprei um pão, sentei, vamos comer um pão junto. Aí, cara, na hora eu falei, meu, pô, cara, se a gente abrir uma casa do padeiro aqui pra gerar emprego pros meninos, gerar trabalho pros meninos, né? E deixar o recurso lá, porque precisa de empreendedores lá também. Mas é isso, mano. Acho que os meus sonhos têm a ver com isso, assim, sei lá. Eu devo ir em abril pra Moçambique, de novo. É mesmo? Vai rolar? Vai. E eu quero já preparar os meus sócios pra gente montar uma padaria lá. Mestre, infelizmente, a gente teve que correr por todos os assuntos. E por mim... Que loucura, né, mano? Isso aqui daria pra fazer duas horas, três horas, com calma. Mas eu não quero tomar muito. Se eu tenho nem o meu, nem a da galera que tá assistindo, a gente faz um podcast mais resumido. Tem gente que reclama, fala, ah, eu queria podcast maior. Tem gente que fala, ah, adoro podcast de maior, tá bom. Então, pô, obrigado mais uma vez. Você é nosso parceiro. Mas valeu. Cara, obrigado, mano. Obrigado a vocês. Obrigado ao Umbrigo Perfeito, a Amandinha também, que não tá aqui hoje, mas... E, cara, e se você puder fazer do seu negócio, meu, um agente de transformação social, ter um olhar humano, ter nome, dar nome pras coisas, pras pessoas, cara, é... Faça isso, né? Usa o seu recurso, né? Que legal poder comprar um tênis, né? Hoje nós estamos chiques, mas que legal ver o outro comprar também, né? É... Eu sempre falo isso lá na Burger Store, de ser uma ponte pra encurtar as distâncias entre as misérias que a gente tem, né? Compartilhar... O que você vem fazer, mano? Você vem vender... Só vender hambúrguer? É isso? Ah, não, é muito pouco. É isso que eu acho. É só vender hambúrguer? Não, não, não. Não dá pra fazer mais pra quem tem... Mas tem que ser bom, né? A gente nunca esqueceu a hamburgueria social. Sim. Porque vem com aquela coisa de, ah, vamos ajudar, é ruim, mas vamos ajudar, entendeu? Não. É bom, mano. Vai comer porque é bom. Tem que ser bom. mesmo porque ainda, ainda é o primeiro do ranking. Ih, mano. Vamos ver como é que vai ser. Você viu acertar a mala preta, Fabinho? Fabinho, os carros do Fabinho, você tá ligado, né? GB, manda uma roupa, galera. Cara, galera, obrigado, meu. Obrigado. Se você aguentou essa quase uma hora de bate-papo aqui, se você for no Holy Burger, ou então se você até quiser, cara, visitar o Instituto Sonho, nosso projeto lá, visam conhecer nossas crianças, se quiser colaborar, ajudar, sei lá, é isso aí. Obrigadão, Fabrício. Obrigado, mano. Obrigado, mano. Valeu. Valeu. E pra quem chegou até aqui, muito obrigado. Por favor, se inscreva no canal, curte esse vídeo, compartilhe com os amigos, até a próxima. Valeu. Em busca do amor de perfeito.